O Rafinha, qual é a sua droga, Rafinha? A minha? A primeira é, eventualmente, ver um filme dos Vingadores. Ah, é mais de uma, Rafinha? E a segunda é tomar vinho. Ah, tem mais aí. Não, não, eu peguei você, hein? Tem mais nessa lista aí. E é isso aí, Rafinha. E é isso aí, gente. Nada mais. Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Destaques do Pretinho. Canábis ativa. 6 e 17. Opa! Saca essa aqui, ô Rafael. Vamos lá, Feta. Essa aqui é triste, não. Não, não é pra ti, mas é engraçado. Tá. Uma mulher convidou um namorado pra ir num terreiro de Umbanda. E acabou descobrindo uma traição do namorado. Por que que é por Rafinha? Quem caguetou o infiel foi um Exu. Não, a mulher disse que ficou em choque com a informação. Ao chegar em casa e perguntar para o namorado, ele acabou confessando o caso de tão estupefato que ficou. Bumbo, né, cara? Caraca, mano. O Exu falou, chegou em casa, é verdade? Não, eu me engano. Não, eu acredito no Exu. A minha dúvida é qual teria sido este Exu. É o Caverinha. Não, foi o Papal. É o Caverinha, é o Caverinha. O Papal e o Papal. Nesse caso, tem dois, tem o Papal e o Pachana. Não, não, não. Acho que é o Papal. É o Pachana. Não, mas se é um cara, é Pachana. E tem o Pacu também, mais raro, mas tem... O Pacu, o Pacu. Mas o Pacu... O Exu Pacu, ele aparece de vez em quando. Não, mas o Pacu não é tão raro. E quando ele vem no terreiro, é uma sujeira. É incrível, é uma sujeira. É o Paculis. É o Paculis. É o Paculis. Chupaculis. Paculis pelutes. O Feta não estava afim de fazer o programa. Dez minutos depois, ele está triafim. É, ele estava ligado. Esse é o Fetinho. É o Feta. É o Feta que diz que eu não estava afim, que ela triafim. Tu não valeu, velho. Você gosta de piada baga-feira, né? Eu gosto de piada. É o Feta que diz que eu não estava afim de fazer o programa.